Meu nome é Claudinei, assino o Vespa, trabalho com grafite já desde 99 que eu pinto nas ruas aí de São José, entre outras do Brasil, já pude estar participando com a galera aí, conhecendo novas amizades. Sou daqui mesmo de São José dos Campos, interior de São Paulo e desde então a rua é o meu ateliê. As minhas influências do grafite assim mesmo foi bastante a cultura mesmo hip hop por eu dançar break já né, sou bboy também, não ativo, mas já faz quatro anos que eu parei e sempre gostei de desenho e as influências maiores mesmo foi os grafites nas ruas. Na época não conhecia muito bem os atores que tinha feito e tal, os artistas e chamava atenção cara. Desde então procurei pesquisar, estudar um pouco e me apaixonei pelo estilo 3D de grafite, então foi mais daí que é os artistas estrangeiros que também pintam 3D, referência mundial aí, e alguns artistas também do Brasil que futuramente vim conhecer e até então é isso. Influências mesmo é mais isso que eu vejo na rua, os momentos, as pessoas que conheço. Não tem específico assim como dizer, porque são tantos né. Eu comecei na verdade com o trabalho de aerografia, que é usado o pistola, o compressor e tal, pra depois começar, depois conhecer o spray e começar a praticar com o spray. Hoje ainda trabalho com aerografia, muitos dos meus trabalhos aí que me sustentam vem um pouco da aerografia também e também do grafite agora. Então comecei nessa, da mesma forma nas ruas né, pintando com decoração de fachadas e até me apaixonar total pelo grafite, rua e agregou isso muito na minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.